Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através dos meios de comunicação da TV Assembleia Legislativa do YouTube e também aqui na nossa reunião da abertura da reunião da Comissão de Saúde, uma reunião que teremos uma pauta importante para debatermos hoje sobre a questão da atenção básica no combate à Covid, com uma série de lideranças que estão aqui presentes que eu nominarei logo mais. Eu vou antes, registrando a presença também do deputado Vicente Caropreso, deputado Zé Milton e deputado Ismael, havendo o quórum regimental, portanto, aberto à sessão ordinária, recebemos justificativa de ausência da secretária, da deputada Ada de Luca, quem fizemos constar também, então, na ata da nossa reunião. Primeiro item, coloco em votação e deliberação a ata da sessão anterior que já foi encaminhada aos senhores deputados e à senhora deputada. Consulto se há alguma retificação na ata a ser feita. Não havendo retificações, dou-a por aprovada. Consulto aos senhores deputados. Eu tenho uma relatoria de um projeto que institui a bengala verde, de autoria do deputado Sérgio Mota, extra pauta para colocar na pauta. Se não houver impedimento, senhores deputados, colocarei na pauta. Não havendo impedimento, coloco na pauta e passo já a relatoria, fazer a relatoria, já que sou relator, do projeto de lei 382.6 de 2019, que institui o uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento de orientação e mobilidade. Esse projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Mota já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa e vem a esta comissão, da qual passo a apresentar o meu voto. O relatório e voto. Não é fácil percebermos uma pessoa com baixa visão ao nosso redor. São pessoas não cegas, mas que possuem uma visão reduzida. Existem várias causas que levam à baixa visão, desde acidentes às diversas doenças, incluindo doenças degenerativas da região. Uma pessoa com baixa visão tem dificuldade de reconhecer rosto, ler placas de sinalização, letreiros de ônibus, atravessar ruas, caminhar sozinho, entre outras. Em alguns casos, a claridade ou a falta dela afetam a visão. Mas por não serem cegas, as pessoas com baixa visão têm dificuldades para usar a bengala branca, pois acabam sendo identificados como pessoas cegas e, muitas vezes, são submetidas a diversas situações constrangedoras na sua rotina diária. No Brasil, lembrando, são cerca de 6 milhões de pessoas com baixa visão. Uma realidade, infelizmente, ainda é praticamente desconhecida da sociedade brasileira. A cor verde foi escolhida como verde da esperança, como do ver de novo, ver de outra forma. A bengala verde é, portanto, instrumento de sua importância para a orientação, mobilidade, identificação e inclusão social das pessoas com baixa visão. Extraí, inclusive, dados que usei aqui nesta fala do site bengalaverde.org. Da análise temática, constato que a aprovação do projeto de lei em tela revela-se de inegável interesse público, considerando os estudos realizados, voto pela aprovação, dando continuidade ao processo legislativo dentro dos trâmites legais. Está em discussão o parecer. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto, senhor presidente. Eu quero avaliar em profundidade para ver a real necessidade de termos um projeto desse aprovado pela Assembleia. Obrigado. Pois não. Concedo vistas em gabinete ao deputado Vicente Caropreza. Em prosseguimento aos itens da pauta da presente reunião. Nós temos na pauta também para a presente reunião correspondência recebida. Só peço um segundo aqui para nós colocarmos aqui na agilidade do documento aqui. Nós temos uma correspondência recebida também da Agricoper, no sentido de vir a essa comissão esplanar sobre programas referente a dengue. Nós recebemos esse documento na semana passada. Inclusive o deputado Altair também nos comunicou da importância de trazermos. Tem uma pessoa que está propondo a vir a nossa reunião. Vou esclarecer aqui rapidamente. É agro-líder, não agro-cópia. É agro-líder limitada. Vem por meio desta solicitar reunião técnica para apresentar a atual situação do Estado com relação ao controle da dengue e metodologias alternativas de controle dos mosquitos vetores. A apresentação ficará a cargo do doutor Daniel Aldenis Simões, biólogo, com um curado em entomologia e vasta experiência prática e acadêmica. A palestra teria o tema uso de bactérias do controle de mosquitos vetores, com duração de aproximadamente 40 minutos. Está assinado por Ricardo Urbansin, é diretor da Agro Líder Limitado. Consulta, senhores deputados, se podemos deferir e marcarmos para que esta palestra seja proferida em uma das próximas reuniões da nossa Comissão de Saúde. Havendo concordância dos senhores deputados, então, fica aprovado. Acrindo e agendaremos oportunamente. Também recebemos o ofício da Rede Feminina de Combater ao Câncer, que dá conta de documentos relacionados à entidade, está à disposição dos senhores deputados. Eu peço a assessoria que possa repassar também a todos os senhores deputados e recebemos o conteúdo desse ofício. E, por fim, na pauta ainda, antes de adentrarmos no tema da reunião de Poderência Pública também, nós recebemos do Comitê Sem Tortura um documento, a qual, em resumo, passo aqui a informar. Cumprimentando cordialmente, a Comissão Estadual para o Sistema de Prevenção e Combate à Tortura vem por meio desse ofício informar graves violações dos direitos fundamentais que podem estar acontecendo no Presídio Regional de Biguassu. Nos últimos dias, recebemos a informação de que oito internos do Presídio Regional de Biguassu diagnosticados com Covid foram liberados pela administração prisional sem qualquer assistência à saúde. colocando em risco a integridade das pessoas. Enfim, diante disso, e já narra mais algumas situações, e diante do exposto, ressaltando-se o caráter contributivo da Comissão Estadual para o Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, encaminhamos o ocorrido para a Comissão de Saúde da LESC, solicitamos providências para verificar a denúncia. E o seguinte encaminhamento, que nós possamos repassar cópia desse ofício, a Secretaria do Estado da Saúde, o secretário já está acompanhando aí a reunião, mas fazermos isso formalmente, encaminharmos também ao Ministério Público para veriguação daquilo que foi noticiado nesse ofício. Pois não, deputado Zé Milton. Presidente, eu até na última quinta-feira estive acompanhando o secretário Leandro Lima numa visita no presídio de Aralenguá, e é um presídio que já tem muitos anos. Mas o que a gente observou lá é que existe toda uma equipe, inclusive estive no ambulatório, de cuidados e de atenção. Tínhamos lá quatro enfermeiras atendendo, em perfeita sintonia com a Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive fiz alguns questionamentos e eu vi lá um trabalho bastante profissional da Secretaria de Administração Prisional e fiquei sabendo que, durante a COVID, eles contrataram mais 130 ou 150 profissionais de saúde para reforçar as equipes locais. Então, eu acho que antes de se tomar grandes providências, de fazer essa denúncia talvez tomar grandes rumos, seja interessante conversarmos da Comissão de Saúde com o secretário Leandro Lima, está aqui o secretário André Mota também, porque no que eu observei, e está muito recente, foi na última quinta-feira em Aralenguá, está tendo uma estrutura adequada para o atendimento. Claro que evitar que uma pessoa pegue ou não, infelizmente em lugar nenhum a gente tem essa garantia, mas um de Aralenguá eu observei. Então, minha colocação é de que antes vamos ouvir aí o secretário Leandro Lima ou a direção do presídio que cuida dessa área, porque a informação que eu tenho não fecha com essa. Eu observei que a secretaria está preocupada, está desenvolvendo ações, contratou 130 novos profissionais para atender, então temos que fazer uma avaliação mais global, e claro que se houver alguma irregularidade, tem que ser apurado. Mas acho que antes, pela responsabilidade que nós temos, deveríamos fazer uma oitiva, ou conversarmos com a área responsável para evitar que esse assunto tome uma proporção e seja injusto com o esforço que está sendo feito. Era isso. Ok, deputado Milton, agradeço. Vamos sentar então, dar um encaminhamento aqui na minha sugestão. Eu acredito que temos que dar ciência desse ofício ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde. Sim, concordo. Então vamos fazer encaminhamento à Secretaria da Saúde para que verifique isso, e vamos fazer também um, encaminhar também a direção do presídio regional de Ibiguaçu, então para que se posicione sobre isso também. Acho que seria um encaminhamento correto, presidente. Então ouvimos a parte e encaminhamos para a Secretaria da Saúde que entendendo que tomar as providências que devam ser devidas. Ok, muito obrigado. Bem, senhores deputados, senhoras e senhores que nos acompanhem, nós vamos então adentrar propriamente no tema desta reunião que nos motivou, esta reunião ordinária, sobre a importância da atenção básica no combate à Covid. Nossa comissão já tem feito uma série de reuniões, inclusive em parceria também com a comissão externa da Câmara Federal, diversos temas já foram abordados, e hoje, mais uma vez, nós temos a presença também da relatora da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara Federal, nossa deputada catarinense, Carmen Zanotto, e nós vamos então imediatamente passar a deputada Carmen, para que num tempo aí, se possível, no máximo 10 minutos, em função da quantia de lideranças que tem para falar, possa expor sobre esse tema, e depois nós vamos passando aqui, temos também a doutora Ana Cláudia Chaves, que é coordenadora, substituta da Coordenação Geral de Garantias de Atributos da APS, do Ministério da Saúde, temos o secretário André Mota Ribeiro, com também a doutora Carmen, que é a superintendente de Planejamento da Saúde, e vamos passando a palavra, e depois intercalando também com os seus deputados, para nós podermos fazer aqui de uma forma dinâmica. Então, deputada Carmen, eu queria passar inicialmente para ti a palavra, você que é a relatora da Comissão Externa da Câmara Federal, e nós temos feito uma série de atividades, em parceria junto, nessa luta aí também, de darmos a nossa contribuição no combate a essa pandemia. Eu passo a palavra para que você possa fazer as suas colocações, mais uma vez agradecendo a parceria aqui com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, novo deputado Neudir Sareta, eu quero, cumprimentando, cumprimentar todos os deputados que compõem a Comissão de Saúde, dos nossos velhos aqui no Estado de Santa Catarina, toda a equipe técnica, saudar o doutor André, em nome dele, toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, saudar o Alexandre do nosso Conselho de Secretários Municipais, o nosso prefeito Emerson da FECAM, a nossa equipe do Ministério da Saúde, em nome do senhor Rogério, que é o superintendente do Estado de Santa Catarina. E só antes, provavelmente, de entrar nesse tema, eu queria só fazer um esclarecimento, deputado Sareta, talvez, na nossa última reunião, alguma coisa não ficou bem clara, porque houve um pronunciamento de um deputado dizendo que em Brasília nós não tínhamos habilitado nenhum leito de UTI, e nós já temos habilitados 418 leitos de UTI, no valor de R$ 1.600,00 a diária. Na semana passada, inclusive, para compor esses 418, saiu mais uma portaria, que são 11 leitos de Balneário Cambuio, 15 de Chapecó, 10 de Criciúma e 10 de Florianópolis. Estão pendentes ainda em Brasília os leitos do Hospital Marieta, que são 15 leitos do ofício número de 29 dos 5, 10 leitos do ofício de 18 dos 6, e o Pequeno Anjo, 6 leitos de Itajaí, por ofício de 7 dos 5. Mais um total de 91 leitos, que é do dia 17. Então, nós temos pendentes aqui em Brasília, 17 agora de junho. Nós temos pendentes aqui em Brasília, eu tive o contato de conversar com o doutor André na semana passada, e esses 122 leitos já foram para o orçamento do Ministério, e a portaria deve estar saindo nos próximos dias. Então, não vai ficar nenhum leito sem ser habilitado que tenha vindo para Brasília. E já estamos estudando, doutor André, com as CONASEMS, os seus órgãos representativos, junto com o Ministério, para a preocupação desses 90 dias de habilitações, uma vez que a pandemia está se estendendo. Mas, vindo ao tema propriamente dito de hoje, é a importância da atenção básica... Deputada Carmen, desculpa lhe interromper, eu achei que talvez fosse só o meu, mas recebo a informação que outros também estão... Está com um pouco de corte no seu microfone? Será que vamos tentar novamente? Mas conseguimos ouvir o que você falou, mas com um pouco de corte. Se puder, vamos ver se melhorou agora. Eu vou falar com um fone de ouvido, quem sabe ajuda. Assim está melhor. Melhorou assim? Melhorou assim. Então, dos leitos de UTI, acredito que já tenha ficado claro, e o doutor André tem todos os relatórios, e, porventura, a Comissão de Saúde desejar, com relação às habilitações que já aconteceram, os 418 leitos, e agora estamos aguardando mais 122 leitos que devem sair esta semana para o Estado de Santa Catarina. Recursos já repassados dos que foram habilitados, 60 milhões de reais. mas a reunião de hoje é importante e fundamental porque nós estamos na retomada das ações. E aqui na Comissão Externa, a gente tem discutido muito com o Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais, com relação à importância da atenção básica na retomada das ações e no monitoramento dos casos com relação ao Covid. e, em especial, os nossos agentes comunitários de saúde. Então, estamos debatendo hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na Comissão de Saúde, esse tema é muito importante, porque a gente vai poder ouvir o Ministério, ouvir o secretário de Estado, ouvir os gestores municipais. Se nós já temos em quantidade suficiente os EPIs para também disponibilizarmos para os agentes comunitários de saúde, a retomada dessas atividades, ela é muito importante para que a gente possa monitorar, dentro dos protocolos clínicos da retomada das atividades, a importância da atenção básica, que são as pessoas, aquela unidade básica de saúde, com o seu médico, a sua enfermeira, seus técnicos e os seus agentes comunitários, que conhecem a dinâmica da população da área de abrangência. Então, nós precisávamos, e precisamos ouvir um pouco o que está acontecendo em cada um dos estados brasileiros com relação ao fortalecimento da política da atenção básica para o enfrentamento da pandemia. Em especial, repito agora, que nós já estamos com um pouco mais de EPIs, porque lá no comecinho, praticamente tudo parou, porque não tinha como a gente colocar os agentes comunitários de saúde nas suas atividades sem a devida proteção. Então, essa reunião da tarde de hoje tem um pouco esse intuito de fortalecer a atenção básica junto às ações de enfrentamento, que nós falamos muito dos centros de triagem, que já estão sendo financiados pelo Ministério da Saúde, das habilitações de leitos de UTI, dos hospitais de retaguarda para o atendimento dos pacientes com sinais e sintomas, ou até mesmo já positivos para o COVID, mas nós estamos falando pouco do fortalecimento da atenção básica. Então, tem esse objetivo, como no estado de Santa Catarina, o gestor estadual, junto com os gestores municipais, estão vendo a importância das ações das equipes de saúde da família com os nossos agentes e comitados de saúde para o enfrentamento e para essa retomada que, aos poucos, está acontecendo em cada um dos nossos municípios. Ok, muito obrigado, deputada Carmen. Passo, então, a palavra para a doutora Ana Cláudia Chaves, coordenadora substituta da Coordenação Geral da Garantia dos Atributos da APS, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Ana Cláudia, se está com a palavra. Só ligar o seu... Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, o Ministério da Saúde está muito empenhado nesse momento, junto a todos os estados e municípios da Federação, em enfrentar... Perdão, só um minuto. Isso é vida de mãe. Faz parte. É, exatamente. Na hora que eu te falar. E agora, com essas reuniões virtuais, às vezes as pessoas da família também dividem um pouco conosco aí as atributos. Então, vamos lá. Então, acho que é bem... É muito importante, né, que o Estado de Santa Catarina esteja fazendo esse movimento de fortalecimento da atenção primária. É óbvio que no primeiro instante, né, quando a pandemia nos pegou, né, a primeira preocupação de todo gestor foi, de fato, garantir suficiência de leitos, né, e de insumos para toda a rede. Mas, nesse momento... Pois é, nós estamos, então, nessa importante reunião sobre a questão da atenção básica, ouvindo a doutora Ana Cláudia, estamos retomando, então, a palavra. Doutora Ana Cláudia, uma palavra. Então, se num primeiro momento foi fundamental a gente fazer essa reestruturação, né, da rede de atenção especializada e hospitalar, principalmente, para conseguir atender esses casos que chegavam, que complicam, né, e que sobrecarregam, que chegam a levar ao colapso esse nível de atenção mais especializado, nesse momento é indispensável olhar para a atenção primária, né, e entender o que é que ela tem que dar conta nesse momento. Como a gente pode estruturá-la para dar conta disso, que não é a mesma estrutura que a gente precisava... Na verdade, não é tão diferente da mesma estrutura que a gente precisava antes, mas agora é indispensável que a gente consiga garantir esse funcionamento da atenção primária para que ela consiga responder satisfatoriamente. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem o exemplo de Florianópolis, né, que é um município modelo no país inteiro, que já tem uma APS, uma atenção primária à saúde, forte, e que, portanto, tem resultados, né, frente à pandemia muito satisfatórios. Ele já tem diversas estratégias em curso que fortalecem a atenção primária, mas não é a realidade em todo o país, nem no mesmo estado, né? Então, a gente precisa realmente entender quais estratégias que funcionam para que a gente consiga fortalecer nesse momento. Eu tenho uma apresentação aqui, vou compartilhar com vocês, mas para que a gente possa... mais para que a gente possa conversar de forma guiada, tá bom? Vocês estão visualizando? Ainda não. eu acho que a equipe da LESC tem que permitir a entrada. Só da retaguarda aí, da coordenação, por gentileza, para autorização. Se não for possível, eu posso ir falando sem problemas, mas se conseguir, eu acho que vai facilitar para todos. Acho que tem alguns... Eu trouxe... Ok. Eu acho que agora está. Ok. Ok. Então, primeiro ponto que eu acho que é fundamental para a nossa partida é que vários estudos, no mundo todo, vários estudos no mundo todo já têm comprovado que 80% dos casos de COVID que são leves, que têm sintomas leves, eles podem ser manejados na atenção primária. Isso significa que o médico, o enfermeiro e a equipe de atenção primária têm capacidade e têm total condição de fazer o manejo farmacológico e também não farmacológico, que são as medidas necessárias de distanciamento, conforme o risco em cada cidade. Por exemplo, essa questão do acesso para os sintomas leves é fundamental. A vigilância, as ações de vigilância também, a atenção primária tem um papel importante na notificação, monitoramento de casos suspeitos, informação sobre o isolamento domiciliar, a higiene, as medidas de higiene que parecem tão já difundidas, mas que no cotidiano as pessoas têm dificuldade e acham que naturalizam determinados comportamentos e a atenção primária que vai ter esse contato na comunidade. Então, ela tem como orientar o cidadão no cotidiano, tá? Além de ter tecnologias disponíveis, que não são aquelas tecnologias duras do respirador, do leito, que custam muito, muitas vezes são tecnologias baratas e simples com que você consegue organizar esse cuidado, ou presencialmente ou à distância. Mas é fundamental a questão que a deputada Carmen comentou, da gente retomar as atividades da atenção primária também no presencial. A atenção primária se faz no presencial e também com ferramentas remotas, esse conjunto de ações que vai fazer com que ela dê uma resposta positiva frente à pandemia. Eu trouxe aqui um gráfico que ilustra bem a responsabilidade da atenção primária, a responsabilidade e a importância da atenção primária nesse momento. Num primeiro momento, uma primeira onda, vários estudos já vêm trazendo essa noção, quando a COVID chega nos países, ela causa esse aumento brusco de casos, literalmente, ligados à COVID, de sintomáticos respiratórios. E logo na sequência, uma segunda onda que é da falta de pessoal e equipamentos para casos urgentes, tanto para COVID como também para casos não COVID. E a gente vive algo entre aqui essa segunda onda e a terceira onda, que é também, a terceira onda é de aumento de internações por doenças crônicas não monitoradas. E isso aqui tem implicação direta na atenção primária. Se num primeiro momento a gente não conseguiu destinar EPI para o profissional que está na atenção primária fazer o seu papel, agora é imprescindível, porque além dos casos dos sintomáticos respiratórios que eles precisam atender, também tem o diabético, o hipertenso, que já está em muitos locais há três meses, chegando no quarto mês sem atendimento, e essa pessoa pode descompensar e via ser, se não um candidato a complicar se tiver contato com a COVID, mas também de complicar pela sua própria condição crônica. E uma quarta onda ainda tem se falado que é em relação aos traumas psicológicos, o aumento dos transtornos mentais. A gente tem uma população, uma situação econômica que vai impactar na população de formas muito variadas, mas que impacta em todo mundo, seja pelo confinamento, seja pela perda do poder aquisitivo, porque as pessoas, muitos perderam sua colocação no mercado profissional, e isso também tem a ver com a atenção primária, porque a atenção primária faz esses cuidados primários a todas as patologias, a todos os tipos de transtorno. Então, se a gente não se organizar com base, não apenas nos leitos e nos hospitais, mas também nesse cuidado primário, fatalmente, em alguns meses a gente vai ter um colapso maior ainda, que é dessas outras questões. Eu não vou me ater aqui falando, como eu tenho pouco tempo, eu não vou falar tanto sobre cada documento técnico que o Ministério produziu, mas de março para cá foi um empenho enorme em formular documentos e diretrizes que pudessem nortear o trabalho na atenção primária. Nesse momento, a gente está revisando várias dessas normativas, porque saíram no início, que não necessariamente é o contexto atual. A gente resolveu enxugar também um pouco, saíram muitas notas técnicas fragmentadas e agora a ideia é que a gente publique algo mais conciso, que consiga orientar as equipes e gestores de forma mais linear, mais objetiva. E aqui estão algumas das orientações principais que a gente tem hoje para a atenção primária, que são as orientações para o manejo de pacientes com COVID. Esse link é o do portal APS, e eu recomendo que todos consultem. Essa orientação, ela preconiza alguns aspectos que eu vou falar um pouquinho aqui. Também tem as orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes, que tem tudo a ver com a atenção primária. E algumas notas técnicas que a gente vai incrementar, está passando por esse processo de revisão, mas nos próximos dias a gente já vai estar com esse conteúdo todo aqui no portal APS. Algumas linhas gerais do que tem de conteúdo nesses documentos. Primeira coisa, a manutenção das atividades das equipes. Se num primeiro momento teve gestor que até deu férias coletivas para a atenção primária, porque não sabia o que fazer com esses profissionais. Não sabia se abria o atendimento presencial e as pessoas iam, procuravam. Ao mesmo tempo, a UBS, a Unidade Básica de Saúde, podia se tornar até local de contaminação ou do usuário entre os fluxos da unidade que os sintomáticos respiratórios tivessem contato direto com os não sintomáticos respiratórios e que isso pudesse viabilizar a contaminação, mas a gente já tem orientações mais claras sobre esse fluxo na UBS, como é que deve acontecer. Então, atentos a esses fluxos, como não contaminar sintomáticos e não sintomáticos, inclusive os profissionais, como proteger os profissionais de atenção primária para que eles não se contaminem, de posse disso, a gente precisa garantir a manutenção das atividades, tá? É uma reorganização de processo de trabalho que tem que acontecer. Não dá para a equipe funcionar como funcionava antes da pandemia. Ela vai ter que atender agora o sintomático respiratório e vai ter que atender todas as outras demandas que ela já atendia. Então, em muitas equipes vai ser necessária uma reorganização. Uma equipe vai ficar recebendo todo mundo da demanda do sintomático respiratório, a outra equipe vai ficar de referência para, geralmente é mais de uma equipe por unidade, então dá para fazer às vezes esses arranjos, em outras, mesmo sendo uma equipe só, dá para fazer portas de entrada diferenciadas em que o sintomático fique aguardando numa sala de espera diferente. São medidas muitas vezes simples, mas que se ninguém parar para pensar a unidade não vai ser esse lugar seguro. E o primeiro passo é tornar a unidade segura para profissionais e usuários para que a gente consiga retornar essas atividades. também é muito importante o que a deputada também ressaltou sobre as visitas domiciliares. Muitos usuários, principalmente os do grupo de risco, a gente não precisa estar incentivando que eles vão pessoalmente à unidade para tudo. a gente pode fazer com que esse profissional agente comunitário ou até mesmo, a depender do caso, se é um acamado, uma pessoa que tem restrição de circulação, o profissional pode ir até esse domicílio. A orientação é que ele não faça atividades dentro do domicílio exatamente, mas que na área peridomiciliar ele vai poder fazer uma orientação segura para as pessoas. Claro, tudo isso estando de posse de equipamento de proteção individual, como a deputada também ressaltou, porque a gente não pode colocar esse profissional para ir se arriscar, ele tem que estar seguro para conseguir fazer esse atendimento seguro também à população. Essa prioridade de visita para as pessoas do grupo de risco é muito importante, entendendo que essa pessoa a gente não quer que fique circulando nem pela comunidade, nem pela unidade. O sintomático respiratório, ele deve ir à unidade, procurar um profissional para passar por avaliação, então mesmo deixando todo o fluxo seguro, se a gente puder evitar esse encontro das pessoas do grupo de risco com as pessoas que estão indo com sintomas respiratórios, vai ser melhor. É claro que se a pessoa precisar mesmo de uma avaliação, e por isso é importante também, se eu acompanho, eu e o profissional estou acompanhando na atenção primária todos os meus diabéticos, os meus hipertensos, eu vou precisar estratificar o risco dessas pessoas para identificar quem vai precisar do atendimento presencial e quem vai poder ser manejado à distância. As equipes devem ter no primeiro momento essa estratificação realizada para poder guiar as suas ações, planejar as ações nesse momento da pandemia. Todo mundo tem que ser atendido, mas vai variar o tipo de atendimento que eu posso destinar a um ou a outro. Um ponto importante para a gente destacar também é como conduzir em relação aos profissionais com sintoma respiratório ou de grupo de risco. A gente também passa por uma situação crítica em relação ao afastamento de profissionais que já estão com a COVID e que a gente precisa respeitar. O profissional com sintoma respiratório qualquer ele, o sintoma de COVID deve permanecer em isolamento domiciliar. e só retornar após o final dos sintomas esperado com 14 dias 72 horas após o final dos sintomas para que esse profissional não seja um risco para a população. E a gestão precisa prever também essa cobertura. Como ela vai distribuir os seus profissionais, cada gestor municipal ele vai poder identificar na sua realidade local e a partir desse impacto na rede como é que ele vai organizar. Se a nossa recomendação não é que feche nenhuma unidade, mas se você tem uma unidade, como em alguns casos, que toda a equipe ou metade da equipe adoeceu, se o gestor não tiver como repor, talvez seja mais útil que ele direcione o fluxo dessa unidade para uma outra próxima que esteja completa, direcionando também esses profissionais que não foram afetados e consiga fazer o afastamento seguro de quem está sintomático respiratório do que ele manter funcionando sem, por exemplo, um médico, sem um enfermeiro que não consiga ser resolutivo o atendimento naquela unidade. Não sei se eu me fiz clara, mas é importante que o gestor também tenha essa orientação de como fazer, porque é uma realidade. Os nossos profissionais também estão adoecendo, eles transitam pela cidade para ir até o trabalho e é importante cuidar. Os profissionais também que estão em afastamento por serem do grupo de risco, eles podem ser envolvidos em algumas atividades que não aquelas presenciais na unidade, ou aquelas presenciais que não sejam de atendimento direto ao público, ou também em atividades remotas. Por isso, é muito importante que os gestores conheçam as ferramentas de trabalho remoto que essas equipes podem utilizar. Estou pedindo para se puder concluir, Ana Cláudia. Ok. Aqui algumas medidas importantes, como eu já falei, para a organização do acesso e do fluxo na UBS e aquelas recomendações gerais que a gente já sabe sobre o distanciamento de um metro, as instruções de biossegurança que todos têm que seguir para que esse trabalho na atenção primária seja seguro e não contaminador. A importância dos EPIs. O doente crônico, a gente precisa garantir esse atendimento regular do doente crônico e eu passo aqui para uma lista das iniciativas da Secretaria de Atenção Primária no enfrentamento à Covid. Todas essas já estão em operação e todos os municípios de Santa Catarina aqui pelo tempo não deu para trazer esse panorama tão detalhado. Acredito que o pessoal da Secretaria Estadual vai apresentar algo nesse sentido, mas se for necessário a gente também pode encaminhar para vocês com detalhes essas iniciativas, como elas estão sendo implementadas no estado de Santa Catarina. O programa Previne Brasil que reformulou todo o financiamento da atenção primária, a gente manteve todo o financiamento ao longo de 2020, já foi pactuado inclusive adiamento dos prazos que previam cortes em relação ao desempenho dos municípios, entendendo essa situação excepcional, a gente garantiu que esse pagamento vai ser feito. O programa Saúde na Hora Emergencial que amplia o horário de funcionamento das unidades é muito importante também. O Telesuiz que é uma ferramenta de atendimento à distância que lida tanto com monitoramento quanto com a busca ativa de casos. O consultório virtual de saúde da família que possibilita que aquele médico de saúde da família consiga uma assinatura virtual validada com certificado para que ele possa atender os seus usuários ou por telefone ou por videochamada, mas possibilitando também essa ferramenta. o Mais Médicos Emergencial que provê profissionais para essas áreas de difícil provimento, residências na APS também, o rastreamento sorológico a gente também garantiu e está garantindo esse provimento de testes, principalmente para o público de profissionais de áreas essenciais, a teleconsultoria que é um 0800 que os profissionais podem ligar em qualquer momento para tirar dúvidas sobre o manejo clínico, telesuporte psicológico que é para os profissionais que estão no fronte de enfrentamento ao COVID para que eles tenham esse suporte de profissionais de psicologia, o inquérito sorológico nacional e estudo de coorte que vai apresentar essa semana, ao longo dessa semana a gente vai ter o resultado desse estudo que vai ajudar a gente a entender também essa distribuição de casos, para que a gente possa olhar para o risco em cada região, tem um programa também emergencial de apoio à APS no enfrentamento ao COVID que vai ver recursos para essas equipes, isso está também em curso essa semana, está para ser lançado, produção de materiais orientadores como eu já citei, os centros de atendimento para o enfrentamento ao COVID e o comunitário também são dois centros que têm recursos específicos para esse atendimento à COVID para desafogar a atenção primária para esses outros cuidados necessários, e a APS Forte que é uma plataforma de troca de experiências que o município que não tem esse tipo de... não sabe por onde caminhar, não sabe por onde fortalecer a sua atenção primária, vai poder entrar lá e ver quem está fazendo, como está fazendo para dar certo, tá? Então, essas são algumas iniciativas, eu fico à disposição para tirar dúvidas. Ok, muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua apresentação, eu passo em seguida para o secretário do Estado da Saúde, doutor André Mota Ribeiro, vossa excelência, e a doutora Carmen, que é superintendente do Planejamento de Saúde, vão dividindo o tempo aí no máximo de uns 10 minutos aqui em função da quantia de pessoas e autoridades para falar. Doutor André, qual a palavra? Boa tarde, deputado, quero cumprimentá-lo, e seu nome eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, acho que esse é um tema de extrema relevância, quero já agradecer a presença de todos e principalmente a atuação da Comissão de Saúde da Alesc e da nossa representante de Brasília, a deputada Carmes Anoto, que tanto tem atuado em função e em benefício também das nossas necessidades. Eu quero salientar que Santa Catarina de fato tem uma rede de atenção primária à saúde que ela é um tanto quanto diferenciada e apesar de nós termos desde o início desse enfrentamento que tem quase quatro meses discutido prioritariamente terapia intensiva, leis de UTI, mas fez parte desse planejamento da Secretaria de Estado e também dos municípios a participação da atenção primária nesse processo. Então, o planejamento do Estado de Santa Catarina é um planejamento que atinge várias áreas do processo, a atenção primária é fundamental, principalmente agora que nós percebemos um cenário epidemiológico um tanto quanto preocupante. Eu tenho certeza que agora com a apresentação da nossa equipe técnica a gente vai conseguir evoluir um pouco nessas discussões, mas eu faço aqui mais uma vez um apelo que nós entendamos a gravidade do momento e é um momento que a gente precisa de fato discutir essa participação da atenção primária nesse enfrentamento inicial e já vem fazendo de uma forma bastante eficaz, nós percebemos vários exemplos no Estado de Santa Catarina de estruturação bastante adequada de atenção primária com separação de ambientes, protocolos muito claros, Florianópolis é um exemplo disso, mas várias cidades estão fazendo dessa forma. Então, mais uma vez, agradeço, eu infelizmente tenho o compromisso, mas eu tenho certeza que a nossa equipe permanece aqui à disposição dos senhores e imagino que com o final dessa discussão a gente consegue melhorar, dar um passo à frente na discussão de estruturação de processo de trabalho. Nós, eu quero deixar também claro a todos que todos os insumos, EPIs e testes rápidos encaminhados pelo Ministério foram distribuídos aos nossos municípios, ainda temos carência nesse sentido, mas estamos construindo uma forma de atendermos essas necessidades da melhor forma possível. doutor André, doutor André, se me permite, antes da sua conclusão e já que o senhor falou em insumos, nós temos recebido diversas informações, eu acabei de receber uma mensagem agora em relação ao LACEN, que estaria faltando em insumos, houve, nós já falamos isso na nossa última reunião com a sua presença também, eu queria mais uma vez fazer um apelo aí para que se olhasse muito, com muita atenção a questão do LACEN, não sei até se vossa excelência já tem algum posição, alguma informação mais recente sobre essa questão. A questão de insumos do LACEN, ela é uma questão que surgiu já há algumas semanas, a secretaria está envolvida na busca de resolver a questão do fornecimento do kit de extração, inclusive em parceria com o Ministério da Saúde, mas a gente percebe que é uma dificuldade hoje, não é só prerrogativa de Santa Catarina, de fornecimento de insumos, de diversos insumos, na verdade. Nós recebemos um quantitativo bastante interessante de kit de extração, lembrando que há um represamento de testes, mas por conta de que houve um aumento muito grande do encaminhamento desses exames. até um tempo atrás estávamos fazendo 300, 400 por dia e hoje quase mil exames dia. Na verdade, o represamento se deve sim por uma dificuldade momentânea que está sendo resolvida de insumos, mas também pelo aumento da demanda, por conta justamente do cenário epidemiológico diferente. A gente tem hoje uma velocidade de transmissão do vírus muito maior do que há 15 dias atrás, então esse é um dos motivos que a gente tem represamento, mas nós estamos resolvendo a situação como prioritária, só que depende também de fornecimento, nós temos dificuldade de achar fornecimento de alguns insumos e aqui eu gostaria também de comentar da necessidade de nós prestarmos muita atenção na questão do que chama-se kit de intubação, que são anestésicos e outros medicamentos, que é uma dificuldade no mundo inteiro e nós estamos há 30 dias já em parceria com o Ministério da Saúde, Conas, OPAs e outros, tentando fornecimento desses insumos para o Estado. Ok, obrigado, doutor André, fica então aí essa nossa preocupação e então a palavra agora vai falar a doutora Carmen, é isso? Sim. Pois é, então, eu vou projetar a apresentação, não vou me alongar muito, só para colocar o que o Estado enquanto... Senhores, eu infelizmente preciso me ausentar, mas eu deixo aqui a nossa turma que vai nos representar para a gente seguir iniciando nessa discussão. Obrigado, doutor André. Quanto mais próximos estivermos conversando e construindo, melhor vai ser a construção de um cenário de segurança para a nossa comunidade, a nossa sociedade catarinense. Obrigado, pessoal. Obrigado. Carmen, contigo, cinco minutos. Ok, cinco minutos, então vamos lá, vou compartilhar a tela. vamos lá, vamos lá então. Vou colocar a mão da apresentação. Pode passar, já tenho, aqui eu já vou passando. Então, aqui só para destacar a excelente cobertura que nós temos em Santa Catarina de estratégia de saúde da família e também de atenção primária. Estratégia considerando equipe completa, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários. Isso é população, 82,3% da população do estado tem acompanhamento da equipe de saúde da família. Nós temos também números de outras equipes bons, saúde bucal, consultório na rua, núcleo ampliado de saúde da família, atenção básica à população privada e liberdade, os CAPs, laboratório de prótese, os municípios também com atenção a adolescente e conflito com a lei, adesão à saúde na escola, praticamente 100% dos municípios do estado, polos de academia, práticas integrativas complementares, é outro destaque do estado, 465 serviços oferecendo pelo SUS essas práticas e o teste o pezinho também que hoje está em todas as unidades básicas de saúde do estado. Mas especificamente para o COVID, a diretora e a equipe toda de atenção primária do estado se preocuparam muito com tudo isso que vocês até agora apontaram e criaram um comitê emergencial de apoio institucional à atenção primária do estado. Esse comitê teve com o objetivo dar suporte para profissionais de atenção primária a nível municipal e regional em todas as dificuldades que as equipes pudessem ter nesse enfrentamento. Então, essa já é uma ação do estado desde o início da pandemia. Outra prática que foi muito, teve muito sucesso no estado foi a educação à distância. Essa pandemia, ela trouxe o fortalecimento da educação dentro da diretoria de atenção primária do estado, desculpa, educação permanente do estado, da educação à distância. E nós já tivemos 21 turmas de atenção primária voltado para o enfrentamento ao COVID, um curso específico que foi construído para esse momento e que tem ajudado também, tanto a nível regional quanto local, a fortalecer o papel da atenção primária no enfrentamento ao COVID. Mais de 2 mil profissionais. Semanalmente, nós temos também pontos de online, de discussão, web conferências para os profissionais da atenção primária a nível municipal e regional de acordo com a demanda que a equipe vem trazendo da ponta para o nível regional. Então, a equipe do nível regional da atenção primária e educação permanente tem buscado profissionais de referência que possam responder às demandas de quem está atuando na ponta na atenção primária. Mais de 6, quase 7 mil participantes em 146 reuniões virtuais semanalmente realizadas para fortalecer a atenção primária no estado na ponta. Também, nesse momento, junto com o COSEMS, que é o protagonista aqui dentro do COIS, da referência dos municípios em atenção primária muito fortalecida, foram construídas notas orientativas para a atenção primária nos municípios. Então, saúde mental foi um dos pontos, desde como proteger a saúde mental até a recomendação aos CAPs para que eles mantivessem o atendimento nesse momento. Outra demanda foi da saúde bucal, a orientação, a recomendação para o atendimento odontológico e também o custeio com relação ao procedimento que era pago por produção. Nesse momento, ele foi mantido com uma média também para não ter prejuízo na ponta que é o laboratório prótese dentária. O trabalho do agente comunitário de saúde. Então, logo no início da pandemia, teve a recomendação de como o agente comunitário de saúde poderia estar trabalhando na equipe para fortalecer o atendimento às pessoas no enfrentamento ao COVID, que foi apontado pelo Ministério, ele está no nosso manual de orientação, nessa nota técnica orientativa, e desde o início já foi orientação dentro do Estado junto com o COSEMES para que os municípios adotassem essa prática na equipe de saúde e atenção primária. Além disso, nós tivemos a orientação para uso de práticas integrativas e complementares a todas aquelas preconizadas no SUS, quais os cuidados agora e o benefício delas durante a pandemia. Também uma nota de orientação para a violência doméstica que vários estudos já apontam essa situação nesse momento de reclusão no domicílio. A população indígena também foi pauta de orientação, as recomendações para as equipes de saúde indígena e enfrentamento da pandemia nessa população, também população de rua, gestantes, puérperos e recém-nascidos também tiveram orientação da equipe como atender essa população nesse momento e a nossa preocupação desde o início também que as pessoas idosas e doentes crônicos, como trabalhar para que essas pessoas não tivessem agravamento dos seus quadros de doença além COVID. A nota técnica de orientação para as equipes que trabalham no sistema prisional, na atenção às pessoas privadas de liberdade e também com relação à campanha nacional de imunização e influência. Além disso, nós tivemos também a preocupação no Estado de pactuar com o COSEMES e fazer orientação com relação à assistência farmacêutica, o espaçamento da busca à validade da receita por mais tempo e as orientações para diminuir a exposição das pessoas na busca por medicamento, principalmente os usuários crônicos. Fizemos também em conjunto um fluxograma de atendimento colocando qual é o papel da atenção primária e como que as equipes poderiam estar trabalhando para o enfrentamento ao COVID dentro da rede de atenção à saúde. Dentro do nosso cenário hoje de avaliação de risco potencial onde a gente no Estado trabalha descentralizando com os municípios a responsabilidade que desde o início é partilhada mas agora também na liberação de serviços o apoio à gestão na gestão da saúde divide o Estado em regiões de saúde que são as 16 e o risco potencial para esgotamento do serviço de saúde considerando a cor quanto mais escura então no caso a vermelha seria a situação mais grave e o mais claro o amarelo a menos grave dentro dessas orientações a preocupação da equipe também de apontar as medidas para a gestão da saúde no âmbito da atenção primária então essa aqui são as medidas que estão na página do coronavírus.sc.gov.br e essas medidas aqui são apontadas para as regiões de saúde em situação grave dependendo da situação de gravidade da pandemia na região a orientação para a atenção primária ela já está estabelecida enquanto qual é a conduta orientativa para o enfrentamento ao covid nesse momento e qual é o papel da atenção primária estabelecendo todas as situações inclusive a nossa preocupação com o monitoramento das pessoas com doenças crônicas não houve nenhuma orientação no Estado nem por parte do Cosemos nem por parte do Estado de que as equipes de atenção primária deixassem de atuar houve orientação para as medidas de cuidado enfrentamento mas desde o início foi estabelecido o papel importante do agente comunitário de saúde auxiliando nas medidas que fossem à distância auxiliando na reorganização do processo de trabalho e não esquecendo dos doentes crônicos e daqueles mais vulneráveis que foi desde o início orientado que se mantivesse a visita para essas situações a última deliberação da CIB que nós tivemos na semana passada impactou fluxos de atendimento na rede de atenção e aí também a Unidade Básica de Saúde e Atenção Primária está dentro desse fluxo estabelecendo para os quadros leve, moderado ou grave do COVID da COVID qual a função então dentro da rede da Unidade Básica de Saúde e se o usuário chegar na unidade como que essa equipe pode estar demandando a situação dentro da rede e qual que é a competência dela no caso então o caso leve que seria qual é a atuação dela dentro dessa rede nesse caso e o encaminhamento do moderado e grave para que tenha resolução do seu quadro é isso então eu fecho dizendo que a nossa equipe tem trabalhado em parceria com o COSEMES e Ministério da Saúde aqui dentro do COIS para fortalecer a atenção primária entendendo que sim ela faz parte da rede e ela precisa ser fortalecida porque desde o início foi que o usuário procurasse via online via telefone e contato com a equipe de sua referência para que a partir dali fosse feito o melhor encaminhamento para cada caso é isso muito obrigado obrigado Carmen pelas suas explanações eu consulto se algum deputado quer fazer uso da palavra agora ou podemos continuar ouvindo os nossos convidados ou vamos intercalando se alguém quiser fazer uso da palavra agora posso falar e se não vou ao final a gente pode comentar eu tenho anotado algumas coisas aqui e depois a gente dá uma opinião ou uma sugestão obrigado perfeito então vamos o Rogério do Ministério da Saúde está aí Rogério Mendes Ribeiro sim sim deputado agora agora nós estamos aqui pela nossa cronologia da reunião com o tempo de três minutos claro que você precisa mais a gente está contigo meu negócio meu assunto aqui é jogo rápido eu gostaria assim é uma satisfação estar junto com os deputados fazendo essa videoconferência eu quero agradecer especialmente ao ali a Secretaria de Estado da Saúde pelo trabalho pela parceria que a gente tem desenvolvido juntos o COSEMES também presente a FECAM é uma satisfação muito grande gostaria de externalizar isso estamos trabalhando fortemente na atenção junto com eles bom vamos dar continuidade vamos esperar que os outros falem para a gente ver alongar esse debate ok ok muito obrigado Rogério você é sempre parceiro aí também da gente da comissão participando eu passo a palavra agora para o Alexandre o Alexandre Fagundes que é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Santa Catarina e Secretário de Saúde de Cunha Porã também se puder ficar dentro dos três minutos passo a palavra lembrando também que o Alceu Moretti Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul a convite do deputado Vicente está também participando na nossa reunião também participaria o Secretário da Saúde de Concórdia o Bedim mas infelizmente ele foi detectado com o Covid então não pode estar participando dessa reunião mas agradecemos a todos os secretários com a palavra então Fagundes Alexandre ok tudo bem deputado boa tarde em seu nome gostaria de cumprimentar os demais deputados que fazem parte da comissão de saúde da LESC cumprimentar a Carmen o doutor André já saiu da reunião mas a deputada Carmen também não sei se ela continua conosco a doutora Ana Cláudia o Rogério a Reich que representa a superintendência aqui no nosso estado doutor Douglas do Ministério Público o Jorge o nosso amigo Jorge Cobra do Conselho de Estado de Saúde a Maria Regina na FECAM enfim os demais que estão na sala bom dizer a todos vocês que realmente a pandemia o enfrentamento da pandemia da Covid-19 ela é uma situação totalmente adversa onde todos nós verificamos que não só o nosso sistema único de saúde mas todos os sistemas do mundo inteiro digamos assim foram surpreendidos com essa situação e muitas situações são novas onde nós temos que no dia a dia ir descobrindo estratégias ações que mais se adaptem e tenham mais eficácia naquele momento então a doutora Ana Cláudia e a Carmen já bem frisaram todas essas ações que cabem a atenção primária nos municípios em especial o COSEMES tem feito esse trabalho bem robusto digamos assim juntamente com a SESC o Ministério de Saúde o próprio Ministério Público através do doutor Douglas lá no COIS o que realmente a grande dificuldade que eu vejo é que nós temos aí no nosso estado um perfil de quase a maioria dos municípios municípios de pequeno porte nós temos aí quase que 77% dos nossos municípios com menos de 20 mil habitantes e se nós falarmos em um fracionamento de 50 mil habitantes nós temos praticamente 90% do nosso estado então são municípios pequenos onde muitas vezes a gente encontra uma dificuldade em algumas ações por exemplo mídias nós temos mídias que impactem na sociedade que instruam a nossa sociedade porque nós sabemos que o serviço de saúde a atenção primária o serviço de média e alta complexidade eles são muito importantes precisam estar estruturados mas a postura da nossa sociedade do cidadão é que de fato vai digamos assim ditar o sucesso desse enfrentamento nós não teremos capacidade nenhuma instalada para fazer o enfrentamento se não nós não não tivermos a colaboração da sociedade então isso é uma das situações que a gente vem pontuando junto a CESA ou o doutor André nesse sentido mas eu acredito também que Santa Catarina tem uma atenção primária um pouco diferenciada dos demais estados da federação nós consideramos a nossa atenção primária uma atenção bastante robusta então e isso é fato porque nós estamos entrando aí finalizando o quarto mês do enfrentamento e graças a esse bom trabalho a toda essa qualificação da atenção primária nós estamos tendo a situação sob controle né embora agora os números também nos preocupem um pouco mas nós desde os primeiros dias do enfrentamento a partir do dia daquela semana do dia 16 de março praticamente começou isso todos os municípios tiveram uma proatividade através da sua gestão de diferenciar fluxos de atendimento pacientes sintomáticos as outras demandas e daí foram sendo feitas várias outras ações que já foram enumeradas aqui né testagem de pacientes drive-thru tecnologias com whatsapp centrais call center enfim tudo isso juntamente com a qualificação da mão de obra dos nossos profissionais então de certa forma isso nos nos dá aí uma estrutura muito boa de fazer esse enfrentamento e é isso que a gente tem visto aí nos números mas nada disso a gente conseguiria se todos nós tivéssemos envolvidos nessa 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 força tarefa digamos assim de fazer esse enfrentamento e é muito importante a a participação de todos os setores da sociedade o trabalho que a comissão de saúde vem fazendo né promovendo esses diálogos provocando esses diálogos é importante que a gente tenha essa essa contrapartida né para que o serviço seja sendo avaliado dia a dia e nós com a ideia de todos né consigamos melhorar ainda mais essas situações essas ações e essas estratégias eu acredito que se nós continuarmos assim nós conseguiremos conseguiremos né passar por essa curva de transmissão da melhor forma possível né e estamos vendo aí nos países que passaram antes do do Brasil nessa situação uma segunda onda se criando então provavelmente a gente vai passar por isso mas aí nós temos a a expectativa dessas esses estudos muito promissores né de vacinas que estão bastante avançados e talvez aí no início do ano que vem a gente já tem alguma coisa já disponível no mercado para que a gente consiga fazer um uma um enfrentamento e um e uma imunização da nossa população então dessa forma deputado eu agradeço aí a o convite e nós estamos à disposição para colaborar com vocês um grande abraço muito obrigado Alexandre nós aqui agradecemos a sua participação o Alexandre que é presidente do Cosemos e falando em Cosemos e o pessoal que está mais na ponta os gestores na ponta falamos aqui ministros secretários com deputados e agora vamos falar com o prefeito prefeito Emerson Emerson Reich faz um grande trabalho no município de Ipira não só em relação à pandemia mas em relação à administração como um todo preside a associação dos municípios do Alto Uruguai Catarinense Amal que também nesse ato representa a FECAM a Federação Catarinense dos municípios a quem saúdo também na pessoa do prefeito Urildo Antônio Cerveignini que é o presidente da FECAM então o prefeito Emerson Reich de Ipira também com a palavra ok deputado obrigado deputado Sareta boa tarde a todos primeiro é uma grande satisfação de poder estar participando dessa importante pauta da importância da atenção básica nesse enfrentamento da COVID eu quero cumprimentar o senhor deputado Neudi parabenizá-lo por esse brilhante trabalho que vem fazendo frente à comissão de saúde da Alesc e ao mesmo tempo cumprimentar os demais deputados que fazem parte da comissão e também da mesma forma parabenizá-los por esse trabalho que vem sendo feito o secretário André que infelizmente não pode mais estar aqui na nossa reunião mas a doutora Carmen representando a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e também a gente sabe do trabalho que tem sido feito nesse intuito de ajudar e de contribuir para fazer o controle da pandemia a deputada federal Carmen Zanotto a gente sabe da sua história da luta que é em relação aos municípios de Santa Catarina nessa área da saúde muito presente sempre tratando com muita responsabilidade todas essas ações a doutora Ana Cláudia enfim ao Rogério que é o superintendente do Ministério da Saúde ao Alexandre também que é o presidente do Conselho de Secretários de Saúde de Santa Catarina ao Jorge que é o presidente do Conselho Estadual de Saúde a minha a dona Maria a Regina que está aqui também como assessora técnica da FECAM e em nome da MAUC da Associação dos Municípios do Alto Aruguai Catarinense aqui representando todos os prefeitos dos 14 municípios aqui da nossa região e não posso deixar de falar também do prefeito Rildo que é o presidente da FECAM que muito vem trabalhando ajudando todos os municípios de Santa Catarina deputado eu acho que falando um pouquinho em relação aos municípios esse tema ele tem extrema importância porque aqui nos municípios que acontecem inicia a coisa então os municípios tem esse importante papel de dar entrada no serviço de atendimento do SUS e agora mais ainda quando se fala em relação aos encaminhamentos que são necessários para tratamento da COVID nós não podemos deixar de esquecer dos demais serviços como já foi mencionado aqui também todos os outros serviços de saúde eles vêm continuando acontecendo e acontecendo com uma importância muito grande e ela é muito relevante aqui e é importante dizer que é aqui no município que começam essas coisas que começa tudo isso e é importante que os municípios estejam estruturados com as suas secretarias de saúde com as suas unidades de saúde para conseguir receber esses pacientes que são detectados é aqui no município onde o paciente depois de detectado ele tem os seus primeiros encaminhamentos e é aqui que a gente tem que ajustar essa informação de dar a notícia para ele por ser ele de repente uma pessoa que está com a COVID que ele esteja contaminado tomando todos os primeiros procedimentos todos os cuidados de isolamento então são duas situações que a gente tem que tratar aqui na ponta com esses pacientes primeiro é aquele que é em relação à saúde dele mas a saúde quando se fala em termos clínicos mas a outra questão que é o tratamento psicológico com ele porque a gente sabe que todo paciente que ele é acometido a isso ele acaba sofrendo de uma forma e quem sabe esse tratamento em alguns momentos ele seja tão importante ou quem sabe até mais importante do que o próprio tratamento da saúde dele falando aqui em especial da região da Malc nós sim tivemos um crescimento muito grande da ocorrência de casos mas também é importante relatar que isso aconteceu em decorrência de algumas metodologias que foram instaladas aqui os municípios vêm seguindo todas as recomendações orientadas organização mundial de saúde o ministério da saúde secretaria de estado da saúde e nós estamos fazendo bastante testagem testando tentando identificar os pacientes o quanto antes porque nós acreditamos que identificando esse paciente de uma forma bem prematura a gente vai conseguir evitar o avanço da pandemia é importante relatar de que hoje apesar de um número grande de ocorrências e onde que a gente vê nesse mapa regionalizado a nossa região aqui a Malta sendo uma região de estado grave mas nós estamos com apenas 5% de casos ativos e o que é importante também mencionar de que em torno de 11% apenas das ocorrências de casos que existem aqui na nossa região elas precisam do serviço médico hospitalar então hoje a última informação que eu tenho nós temos nós temos apenas 5 pacientes internados num universo de 142 mil habitantes que é a região da Malta então é um trabalho conjunto é um trabalho muito sério e a gente tem que estar dia a dia fazendo essas esses encaminhamentos com a população para que ele fique consciente de que a covid ela está aqui quanto mais juntos a gente trabalhar quanto mais cuidado a gente vai ter mais a gente consegue fazer esse controle trabalho que na região da Malta aqui a gente tem conseguido unir os municípios com esse único objetivo aí que é fazer a prevenção agradeço ao deputado toda a sua equipe também gostaria de deixar aqui um cumprimento ao promotor de justiça doutor Douglas Martins que é importante que a gente tenha sempre também o ministério público toda os tribunais de contas enfim acompanhando esse tipo de serviços e que vão nos auxiliar no desenvolvimento das nossas atividades obrigado sucesso enquanto a Malta estamos à disposição e sem dúvida nenhuma quanto a FECAM na pessoa no nome do prefeito Orildo a FECAM também está à disposição para contribuir nesse processo e a gente vencermos juntos esse desafio que é um desafio novo ninguém imaginava passar por isso mas estamos aprendendo junto e com certeza juntos aí nós vamos conseguir bons resultados e avançar bem nesses encaminhamentos obrigado e estamos à disposição deputado para o ministério público queria ressaltar isso que o prefeito falou a questão da testagem é muito importante a questão da testagem que os municípios de fato façam testes eu inclusive na sexta tirei um tempo sábado de manhã fazer um levantamento rápido sobre testagens então até municípios que não vinham testando muito agora passaram a testar mais Joinville por exemplo tinha no meu entendimento era um número baixo de testes mas agora está praticamente liderando até na sexta-feira tinha 14.145 testes Brumenau 11.400 Itajaí praticamente 13.000 e Florianópolis me informou que tinha no sábado 14.300 testes acho que houve um aumento realmente de testes esses são os municípios que acho que é muito importante isso é que quanto mais testes possam ser feitos melhor vou passar então o Ministério Público eu tenho duas falas ainda antes de abrir mais para o debate quero então passar depois também para o presidente do do Conselho de Saúde mas antes vamos ouvir o Ministério Público também sempre está está presente aqui nas nossas reuniões sempre bastante parceiro então com a palavra quem está representando hoje é o doutor Douglas também com a palavra vossa excelência se puder dentro de uns 3 minutos as tolerâncias a mais aqui que ninguém vai deixar de falar alguma coisa importante por um pouco de tempo mas limitamos em função aqui da dinâmica da reunião queria agradecer mais uma vez a sua presença e de passar a palavra boa tarde eu que agradeço o convite por participar para poder participar novamente dessa reunião cumprimento a todos os presentes deputados Neu de Sareta Vicente Caropreso deputado Coronel Musselin que se fazem aqui presentes representantes da comissão de saúde cumprimento a deputada Carmen Zanotto com quem mantemos diálogos frequentes pensando sempre na saúde da população catarinense a doutora Carmen da Secretaria de Saúde o Alexandre do COSEMS e o Rogério Ribeiro que integram ali o COS a Maria Regina também representante da FECAM naquele colegiado cumprimento o doutor Jorge nosso representante do controle social do Conselho de Saúde prefeito Emerson da MAUC doutora Ana Cláudia Cardoso que tem participado da reunião conosco e todos os demais presentes peço desculpa se esqueci de nominar alguém brevemente então me somo aos cumprimentos dos demais participantes vou ser muito rápido na minha fala o papel do Ministério Público nesse processo tem sido muito mais de acompanhamento e interlocução da política pública evidentemente o protagonismo e o desafio está na mão da gestão de saúde está na mão dos senhores que fazem com que a saúde do Estado de Santa Catarina aconteça mas especificamente em relação a atenção primária em saúde já é um um ponto de atenção digamos assim nos trabalhos do Ministério Público que antes mesmo da pandemia vinha desenvolvendo um programa institucional de fortalecimento ou de fiscalização da atenção primária em especial em função do novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde que impunha o cumprimento e a análise de alguns indicadores pelos municípios para manter aquele padrão de recebimento de receita e de repasse de recursos que vinha acontecendo então já era um motivo de preocupação do Ministério Público evidentemente o Estado de Santa Catarina tem uma atenção primária forte uma atenção primária que trabalha de forma eficiente que tem bons indicadores tanto que a grande maioria dos nossos municípios não teria perda de recurso com esse novo modelo de financiamento que se dá justamente com base em indicadores mas isso já vinha sendo uma preocupação nossa a atenção primária então ela é forte em Santa Catarina mas é claro a gente sempre tem aspectos que podem ser aprimorados podem ser melhorados e um Estado com 295 municípios também tem as suas diversidades e as suas realidades e a atenção primária é um dos maiores desafios justamente porque ela tem essa função de ser a promotora da prevenção e da redução dos riscos de saúde que são a prioridade do artigo 196 da Constituição em relação à política pública de saúde você prevenir riscos e atuar de forma preventiva isso se faz em especial na atenção primária uma atenção primária forte evidentemente reduz o impacto que nós temos nos demais níveis de atenção à saúde e a atenção primária talvez muito mais do que as demais os demais níveis de atenção se faz com pessoas e por pessoas em especial então por isso o foco neste setor de atenção sempre foi no fortalecimento das equipes na ampliação das equipes em especial os lucros de apoio à saúde da família as estratégias de saúde da família e os agentes comunitários de saúde então o Ministério Público vinha já trabalhando com essa perspectiva e agora no contexto da pandemia é claro que não se pode fazer grandes revoluções em pouco tempo embora muito se tenha feito aqui no Estado nesses últimos três meses mas isso vem sendo reforçado e a atuação do Ministério Público vem sendo reforçada no acompanhamento da política eu trouxe alguns números só para ilustrar o Ministério Público de Santa Catarina instaurou até o presente momento ou atuou em mais de três mil procedimentos e processos relacionados à epidemia a pandemia da Covid-19 isso o painel público no site do Ministério Público apresenta esses dados 781 procedimentos haviam sido instaurados só até o mês de março ou seja logo no início da epidemia o Ministério Público correu para também tentar se estruturar e passar a acompanhar as ações que vinham sendo desenvolvidas em relação à política pública de saúde no Estado e esses procedimentos instaurados com os mais diversos assuntos seja assuntos relacionados à estruturação da saúde as medidas de distanciamento que foram adotadas resguardar a questão de competências entre Estado e municípios enfim atuando de forma ampla e muito embora muitos procedimentos tenham sido instaurados essa atuação do Ministério Público ela se deu muito mais no plano extrajudicial sem a necessidade do ajustamento de ações embora pontualmente em alguns casos isso tenha se feito necessário a perspectiva do trabalho sempre foi a do diálogo da construção conjunta e a de se colocar à disposição para dentro das nossas atribuições conseguir contribuir para o fortalecimento da política pública e o enfrentamento da pandemia e assim tem sido e eu acho que esse é o objetivo da minha fala eu participei muito mais aqui no intuito de colher informações de observador do que propriamente novamente de responsável ou de protagonista da fala então como o nosso objetivo foi muito mais de ouvir e entender as demandas que vinham ser tratadas nesse nível da atenção primária o objetivo é mais reforçar a posição do Ministério Público que se coloca sempre à disposição para o diálogo e para o trabalho conjunto para a construção que seja necessária assim tem sido desde o início do enfrentamento e assim vai continuar sendo seja na política estadual seja no âmbito dos municípios que as promotorias têm atuado de forma muito intensa também então cumprimento novamente a iniciativa da reunião e deixo aqui o Ministério Público à disposição muito obrigado muito obrigado doutor Douglas sempre também parceiro aqui das nossas reuniões obrigado a excelência e a todo o Ministério Público doutor Vicente Caropreso nosso vice-presidente da Comissão de Saúde deputado ex-secretário de Saúde também nossa excelência com a palavra e depois o Jorge depois passaremos a ouvir o Jorge agora deputado Vicente Caropreso vice-presidente da Comissão de Saúde boa tarde a todos boa tarde presidente meu de Sareta deputada federal Carme Zanotto e os demais participantes colegas deputados senhor promotor de justiça Douglas o Rogério da Comissão da Superintendência do Ministério da Saúde Alexandre enfim eu acho extremamente oportuna essa reunião com um debate direto no dia a dia da pandemia porque na minha opinião o papel mais importante que tem a atenção básica nesse momento é agir com rapidez isolar e testar ou vice-versa testar e isolar porque nós temos que ser rápidos nisso nós temos que fazer logo esse diagnóstico e fazer o que tem que ser feito nem todos vão precisar ir para o hospital é bom que não precisem mas eles têm que estar isolados e isso diz respeito aos costumes nossos a gente a gente ter uma rotina rotina eu digo eu como médico muitas vezes e olha médico velho médico ex-secretário às vezes eu esqueço de coisas básicas e volto para casa para pegar alguma coisa para eu poder circular ou fazer um contato com uma pessoa ou outra que dirá as pessoas comuns que andam pelas ruas aí então assim eu acho que é muito importante o treinamento obsessivo das equipes de saúde básica tem que treinar tem que treinar para saber a respeito de EPI do diagnóstico da conduta isso tem que ficar enraizado na cabeça de todo mundo para que os casos normais eles sejam encarados normalmente e sem muito mistério o que fazer frente a um caso um caso suspeito um caso que evolui da forma A, B ou C então é super importante que a Secretaria de Estado que tem um papel vamos dizer assim moderador incentivador possam agir oferecendo esse treinamento cada vez mais frequente e que os secretários municipais de saúde e aqui eu eu dou um abraço no Alceu que eu fiz questão que participasse porque é importante o pessoal lá da ponta atenção básica saber fazer frente às coisas em geral queria parabenizar a Carme Zanotto pela prorrogação dessas portarias do Covid quer dizer uma coisa que não esperávamos que aconteça na realidade a gente esperava mas a gente queria que não acontecesse mas isso vai demorar muito tempo ainda e nossos hospitais tem que continuar atendendo e parece que infelizmente cada vez mais tem algumas coisas que me preocupam que são as fake news a respeito de medicamento para Covid não é o assunto agora principal mas depois seu promotor doutor Douglas já foram tomadas algumas medidas a respeito disso a respeito de gente que obsessivamente gosta de botar na rede coisa que não é verdade ou de repassar informação hoje eu tive várias pessoas que me me passaram sobre a ivermectina não porque eu tenho que dar para a minha turma toda da minha empresa inteira quer dizer nós temos que ter periodicamente principalmente equipe básica de saúde informação informação reciclada informação otimizada para que eles também possam propagar informação de qualidade então eu acho que seria isso dizer que eu e o coronel Mocelin deputado coronel Mocelin participamos do GRAC que é o grupo de resposta de ações coordenadas da defesa civil e podemos tranquilamente absorver alguma demanda de todos os moderadores de hoje participando e nós nos encontramos segunda a sexta todo dia às 19 horas para um debate virtual mas sempre com novidades importantes para a gente analisar tudo o que está acontecendo obrigado e parabéns presidente pela iniciativa obrigado deputado Vicente Caropreso nosso vice-presidente da comissão eu vou passar em seguida para o Jorge dos Passos Correia que é presidente do Conselho Estadual de Saúde eu só vou até que o Jorge se prepara passar algumas mensagens aqui que nós recebemos dos internautas do pessoal que acompanha pelo Youtube pedem para reforçar essa questão da Secretaria do Estado da Saúde a Carmen está aí a falta de insumos sobre a demanda de profissionais também quero reproduzir aqui inclusive a fala de uma conselheira do Conselho Estadual de Saúde de Xancherê Maria Isabel Giroto boa tarde na região Oeste o crescimento está muito grande o que está piorando são a falta de insumos e profissionais de saúde no Hospital Regional de Xancherê a ocupação dos leitos da UTI da Covid-19 está a dias entre 80% e 90% e é preocupante pois atende toda a regional de saúde hoje mais dois óbitos em virtude da Covid quero então esse alerta passando aí para a Carmen também vinda de uma conselheira do Conselho Estadual de Saúde quero também agradecer as pessoas que estão acompanhando pela TV e pelo Youtube que mandaram mensagens o Gilberto Escucciato que também é do Conselho Estadual de Saúde Ronaldo Duarte Miriam Hoffman e Delfonso Rochadel Brás Vieira que é da FEUESC que está acompanhando também Jocely Nazari da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Balneário Camburu Sara Sarturi do SISAMALC também acompanhando Alexandre Cunha do Conselheiro Estadual de Saúde Rosane Oliveira acompanhando a reunião em Lages Priscila Moreira do COSEMS Priscila Priscila Meira perdão Priscila Meira Técnica em Atenção Primária e Vigilância em Saúde do COSEMS Santa Catarina Muito bem Ronaldo Santos gostaria de ver mais no conjunto das intervenções os atributos da Vigilância Comunitária da Atenção Primária Ok então são algumas manifestações que a gente está recebendo também Jorge com a palavra Jorge Passos nosso Cobra Boa tarde a todos hoje até anotei aqui para não esquecer de alguém as Carmes Carmes Anoto e a Carme do Estadual a Uniodi boa tarde Rogério Mocelin Caro Preso deputado Caro Preso Então deputado nós temos o nosso representante Alexandre Cunha dos Santos junto ao COSE e ele tem algumas tem me trazido algumas demandas então eu até pedi a permissão do deputado para incluí-lo nessa 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 live eu gostaria de passar a palavra para ele então que está mais atuante dentro do COSE e ele tem algumas demandas a nos trazer se o deputado permitir Claro, claro pois não Alexandre abre o microfone e fala Alexandre Cunha Boa tarde a todos e todas Alexandre Cunha Conselheiro Estadual de Saúde daí na representação com o Conselho no COSE ser um pouco sucinto então independente apesar de todas as demandas já foram o Conselho Estadual de Saúde ele tem uma preocupação hoje muito séria relacionada a questão da atenção básica porque ela é a linha de frente e a gente sabe que em torno de 80% dos agravos relacionados à saúde são suprimidos na atenção básica ou seja eles não poderiam não precisariam progredir para hospitais leitos de UTI então o Conselho ele vem tomando um forte posicionamento junto ao Estado com relação à questão dos profissionais de saúde relacionados às suas capacitações relacionada à questão dos EPIs se eles estão protegidos se há condições de segurança para esses profissionais atuar e a questão da organização da funcionalidade dos profissionais de atenção básica visto que a COVID é uma doença que nós temos alguns elos que não foram preenchidos nela ainda que estão pautados ainda na linha de pesquisa e torna a atuação na atenção básica algo muito emergencial com constante renovação digamos assim então nós temos essa preocupação muito forte em atender aos profissionais e aprovar deliberar sobre questões de práticas dos profissionais da saúde na atenção básica outra questão que preocupa também o Conselho e faz parte das nossas discussões e encaminhamentos é relacionada à questão das estruturas da atenção básica a gente sabe que nos últimos anos houveram alguns cortes algumas reestruturações de políticas como a questão da territorialização então que afeta muito a questão da articulação da atenção primária em saúde então o Conselho é prima também para atuar nessa conduta de reorganização da atenção básica principalmente nessa época de COVID que está mostrando ser mais evidente essa desfragmentação que vem ocorrendo nos últimos anos e não muito distante a gente também reafirma como Conselho um dos principais papéis da atenção básica que é com relação à questão da educação em saúde porque não adianta a gente ter profissionais qualificados para atuar nessa linha e nessa rede de atenção e cuidado à população mas se a população não estiver muito bem é educada com relação às estratégias de prevenção de saúde então é importante reestruturar o quadro de profissionais de saúde a estrutura da atenção básica e também essas estratégias de promoção e prevenção de saúde voltadas à educação da população que nós acreditamos que trabalhando nesses três eixos na atenção básica e aprimorando as estratégias a gente tem como segurar a proliferação da COVID até nós termos uma definitiva cura ou um tratamento específico de forma preventiva seria mais essas falas do conselho ok muito bem muito obrigado também para a sua contribuição Alexandre eu acredito aqui os que tinham me solicitado a palavra já fizeram uso da palavra eu vou tem ainda deputado Mocelin vossa excelência gostaria de fazer uso da palavra até que o deputado Mocelin se prepara quero também registrar que também Beliazine Silva acompanhando de Brasília também nos manda mensagem deputado coronel Mocelin vossa excelência boa palavra boa tarde deputado da Salareta presidente da comissão deputado de Carlos Anoto colega de Centro Caropreso todos os demais integrantes aqui dessa reunião virtual então eu já fiquei atentamente ouvindo aqui escutando e já faço minhas palavras do doutor de Centro Caropreso que a gente participa da Renan do Gra que recebe muitas demandas e encaminha para o COIS e muitas coisas têm sido resolvidas a gente fica preocupado com a questão de alguns hospitais tipo navegantes que ontem estavam dizendo que não tinha mais vagas chancherê e algumas situações que a gente fica tentando encaminhando para a Secretaria de Saúde e verificando tentando pontuar cada situação para fazer com que as coisas andam o melhor possível então monitorando e vendo as atividades o crescimento das curvas mas está tudo sob controle parabéns do deputado de Sareto pela reunião e eu fico à disposição de todos Obrigado doutor Mousselin Carme eu vou ainda te passar também para eu só queria eu estou aqui trocando umas mensagens com o doutor Vicente que é o nosso vice-presidente no sentido de alguns encaminhamentos doutor Vicente deputado Vicente eu vou externar alguns aqui não sei se vossa silência quer externar mas eu eu vou externar e depois a Carme vai falar e a gente pode tentar ver se tem alguns outros encaminhamentos Carme eu acho que é importante antes até da sua fala né a questão de esse tema da educação né continua que é importante a massificação da responsabilidade da população evitar a politização de temas de saúde nesses tempos né acho que é importante a gente focar bastante na questão do combate a Covid uma questão que é muito importante nós falamos durante esta reunião mas gostaríamos de deixar bem consignado aqui a cobrança disponibilização de mais testes né os testes são importantes a questão do acompanhamento da fiscalização também a manutenção dos convênios das UTIs né esses que estão vencendo a renovação isso é importante acho que são alguns dos encaminhamentos né deputado Vicente mas eu vou ouvir a Carme aí já também para a sua fala final e mais algum encaminhamento que queira acrescentar nisso depois a gente retoma se tem mais algum encaminhamento também a ser dado dessa reunião lembrando claro que essa reunião não é conclusiva é mais uma das que a gente está fazendo e certamente a gente vai retornar esse tema diversas vezes deputada Carme obrigado deputada Sareta quero saudar todos que fizeram as suas exposições belíssimas e a gente só tem orgulho do nosso estado a gente sabe o quanto a gente ainda pode aprimorar isso é uma lógica de que eu digo que os vazios assistenciais vão se mostrar agora ainda mais nessa pandemia e nós temos um estado organizado dentro das macro regiões de saúde eu gostaria só dentro da atenção básica ainda ou da atenção primária de saúde como é nova nomenclatura reforçar a questão da nota técnica 4671 que fala do horário estendido que o Ministério da Saúde está financiando de 15 a 30 mil reais para o horário estendido a relação que eu tenho é uma relação de apenas 12 municípios do estado que aderiram ao horário estendido então se a Ana Cláudia pudesse fazer alguma consideração ou se nós a Carmen da SESA agora vamos chamar assim pudéssemos estar fortalecendo junto com Alexandre do Cosemes para os municípios que ainda não aderiram para poderem aderir para fortalecer a questão dos recursos também para a atenção básica que nós estamos muito em cima da lógica das UTIs dos leitos hospitalares para Covid mas acho que a gente precisava dar uma reforçada nessa política do Ministério da Saúde o médico na Saúde na Hora e a questão da ampliação dos horários das unidades básicas de saúde uma questão que eu queria pontuar os leitos de UTI eu não tenho a menor dúvida que serão prorrogados os prazos porque algumas portarias são uma delas de 20 leitos de Santa Catarina de março uma remessa de abril e outra de maio então os 90 dias conforme vão ser encerrados serão prorrogados isso dá segurança para os hospitais manterem as suas equipes atuando além desses 122 leitos que precisam sair da portaria agora mas nós temos dois grandes problemas que nós temos que encarar de frente um deles é a questão da demora dos exames do LACEM certo? quando o LACEM não consegue atender toda a demanda dos exames por falta de insumos e nós compreendemos a dificuldade da aquisição o paciente está na unidade hospitalar sem o diagnóstico fechado utilizando ou não um leito que poderia ser para um paciente covid positivo porque pode ser que alguns casos de covid negativo e aí a conduta e o manejo no hospital com todo cuidado é claro mas é num outro espaço então o que a gente conseguiu fruto de uma reunião como essa da nossa reunião técnica e eu tenho aqui já o ofício da doutora Anísia só que é um dos assuntos que eu ia falar com o doutor André mas eu recebi na última sexta-feira dia 26 de junho uma demanda criada por nós por esta parlamentar numa briga porque a Fiocruz estava instalando as plataformas automatizadas todas do Paraná e eu fiz a defesa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina por entender deputado Meldi e o doutor Douglas que é do Ministério Público a logística de mandar os exames para o Paraná é muito complexa nós estamos indo com dificuldades de voos imagina sair um exame lá da fronteira do Rio Grande do Sul para chegar até o Paraná para ser examinado então na última sexta-feira a doutora Anísia formalizou a resposta ao nosso ofício e Santa Catarina o nosso LACEM vai receber uma plataforma automatizada que poderá fazer 500 exames dia isso vai ajudar muito na resposta do nosso LACEM porque hoje a grande maioria dos exames estão sendo feitos com estação manual eu não sou especialista de bancada mas acredito que isso vai ajudar em muito e outro problema que eu já quero convidar todos que quiserem participar e acompanhar amanhã nós vamos ter a terceira reunião isso é verdadeiro nós agora temos equipes temos respiradores temos leitos habilitados e o que começou a faltar? Faltar os sedativos doutor Vicente Caropleto o senhor que é médico sabe que ninguém pode entubar um paciente se não tiver o sedativo porque o paciente não aguenta não suporta o tubo e as cirurgias eletivas estão sendo canceladas nas regiões que a situação não é crítica com relação aos internamentos de covid por falta do sedativo para as anestesias gerais então amanhã às 11 horas vamos ter a terceira reunião para tentar descobrir se o problema não está na indústria que ela está produzindo o problema está onde o distribuidor inclusive está vendendo a preço acima do preço máximo de venda ao governo ou do preço da SEMED alguns apontam aí sobre preço de até 300% então amanhã nós vamos ter a terceira reunião tivemos uma extraordinária na semana passada e amanhã convido a todos às 11 horas para acompanhar e uma outra reunião importantíssima que pode ser uma pauta futura deputado Neudi porque essa troca de informações é muito rica é sobre as vacinas na quarta-feira nós vamos estar com um grupo grande de convidados de autoridades que é a vacina de Oxford que é a vacina que está mais avançada então nós vamos ter essa reunião na comissão com a doutora Nísia da Fiocruz com as médicas que estão fazendo a aplicação nos testes da vacina no Brasil com o embaixador britânico no Brasil com representantes da Universidade de Oxford então a gente também já aproveita e convida os deputados da Assembleia Legislativa os conselheiros do Conselho Estadual os gestores municipais da FECAM para acompanhar porque uma das grandes esperanças que a gente tem é o Brasil agora entrou realmente para ter direito a receber quando essas vacinas forem concluídas suas fases de teste porque nós temos o maior programa público de imunização do mundo o Brasil é sim quem fornece o maior número de vacinas do mundo então também temos essa pauta que a gente pode dar dia 15 dias deputado Neudir Sareta ou mais aí o senhor vê como que é organizar também compartilhar com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa com as autoridades do Estado de Santa Catarina as informações sobre as pesquisas das vacinas que é a grande expectativa de todos nós para que a gente possa então imunizar a nossa população em especial a população de risco num primeiro momento e porque a gente vai ter que fazer seleção não tenha a menor dúvida no primeiro período e depois a gente ter isso de rotina se necessário for ou ampliando as faixas detalhes e a população ser imunizada agradecer e dizer que se a Ana pudesse falar um pouquinho ou a Carmen ou o Alexandre sobre essa questão dos recursos que estão sendo aderidos os nossos municípios no horário estendido acho que seria importante se tiver algum documento pendente aqui no Ministério a gente pode junto com a Ana Cláudia e a equipe da Atenção Primária em Saúde do Ministério buscar agilizar e saber porque que o município A ou B não recebeu o recurso do horário estendido ou da saúde na hora Ok Deputada Muito obrigado mais uma vez deputada já lhe passo o deputado Vicente mais uma vez certamente certamente também essa questão das vacinas vamos trazer esse tema também para o debate quero também ressaltar a importância dessa questão dos sedativos hoje também recebemos comunicados de hospitais em situação preocupantes nesse sentido essa é a maior preocupação do dia e dos últimos dias deputado tem hospitais com seus estoques zerados exatamente então essa é uma grande preocupação eu antes de passar então para a Carmen para a Ana deputado Vicente Vossa Excelência ia fazer uma intervenção aí pode fazer em seguida vamos ouvir a SES a Carmen da Secretaria de Saúde e a Ana do Ministério da Saúde Deputada Carmen nós recentemente nós enviamos um documento a Comissão de Saúde juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa enviou um documento para a Organização Mundial de Saúde para que ela tivesse um papel moderador a respeito dos insumos que são utilizados na pandemia é inacreditável a confusão que isso faz e as distorções os efeitos colaterais que a gente viu é preço de respirador é preço de bomba é preço de medicamentos básicos de insumos no dia a dia de EPIs no início então cada cada época e cada momento da crise que a gente está vivendo tem alguém querendo ganhar mais do que deve então esse papel de moderação e forte que tem para isso que tem a Organização Mundial de Saúde o que que tem de nesse momento eles tem que fiscalizar e eles tem que dar um rumo não pode faltar para uns e ter demais para outros era só isso que eu queria comentar obrigado deputado Vicente muito bem lembrado isso quem Carmen você quer falar da Secretaria de Estado da Saúde depois a Ana ou a Ana primeiro quem pode ser Carmen eu falo da nossa realidade aqui então primeiro depois a Ana até pode nos ajudar talvez com alguma informação a mais eu estou aqui com a doutora Cássia que é diretora de atenção primária e a gente estava aqui trocando informações sobre essa questão ela me passou que foi feito toda uma divulgação por parte do Estado e Cosemes inclusive com reunião virtual com os municípios para tirar dúvidas e ela tem recebido a devolutiva de que a preocupação deles é não atingir a meta estabelecida nos procedimentos principalmente a produtividade na questão do horário noturno esse horário ampliado então isso é o que tem dificultado aí eu não sei se a Ana Cláudia tem alguma coisa a contribuir nesse ponto desejar agradecer a oportunidade e dizer que a atenção primária tem sido sempre a nossa pauta aqui no Estado nessa gestão muito mais até fortalecida com a possibilidade de a gente discutir também indicadores acreditação agora o Covid nos atropelou mas tem mostrado o quanto a atenção primária continua e é relevante para a rede toda de saúde então muito obrigado pela pauta estamos sempre à disposição Ana Cláudia se pudermos ajudar muito obrigado muito obrigado Carmen de fato a pandemia eu tenho dito que ela não tem lado positivo só tem negativo mas que ela deixe essa conscientização de como é importante o fortalecimento do sistema único de saúde do setor público da aplicação de mais recursos para ver aí porque se não fosse o SUS se nós já estamos sofrendo assim imagina se não tivéssemos o SUS aqui no Brasil antes de passar para cá eu queria ainda fazer um registro Roberto Curtis Pereira também nos passa mensagem dizendo que está acompanhando desde o início da reunião ele também é da região da Malc a Ivanda também comenta que os assuntos são extremamente pertinentes e outras pessoas também muitas pessoas estão acompanhando mandando mensagem nós queremos agradecer a todos Ana Cláudia para as suas colocações sobre as questões ainda colocadas e também para as suas considerações finais então sobre o saúde na hora acho que a principal dificuldade no país é essa que foi relatada pela Secretaria Estadual de Saúde de fato os gestores principalmente dos municípios pequenos tem muita dificuldade ainda de atingir esses parâmetros na verdade muitas vezes é a dificuldade até de conhecer muitos desses parâmetros ou de saber como é que pode atingir então para isso a gente se coloca à disposição também de fazer um trabalho um pouco mais específico com esses municípios a gente pode agendar tem uma referência técnica específica da minha coordenação para o estado de Santa Catarina Michele Leite e ela vai entrar em contato com vocês para reforçar essa divulgação e que os municípios consigam de fato receber o incentivo porque ele está apto a receber não quer dizer que ele vai conseguir receber e para isso a gente se disponibiliza para fazer um tratamento mais específico tá ok mas claro que é um mínimo claro que esses municípios vão receber um incentivo adicional para fazer o horário estendido mas todo e qualquer município ele pode o gestor pode decidir pela ampliação do horário e pela implantação dessas ações de enfrentamento a covid nas suas unidades básicas de saúde a gente precisa realmente contar com esse compromisso e essa compreensão de que a atenção primária é um nível de atenção fundamental para fazer essa desafogar os outros níveis de atenção e que a gente consiga realmente atender a quantidade de sintomáticos respiratórios leves que podem ser manejados nesse nível de atenção e explorar também aquelas outras ferramentas que eu falei não só o horário estendido também essas ferramentas de atendimento remoto e o manejo presencial ok então eu fico à disposição agradeço pelo convite por todos terem acolhido nessa acho que todos os atores aqui envolvidos são importantes nesse fortalecimento da atenção primária e a gente segue à disposição eu disponibilizo a apresentação também com os contatos para se quiserem entrar posteriormente ok muito obrigado Ana seria importante realmente você puder disponibilizar então essa sua apresentação para a gente se socializar depois aqui com o pessoal que participou e agradecer então mais uma vez a participação de todos você aí de Brasília Rogério também do Ministério da Saúde o pessoal da CESA Carmen seu nome o secretário André a tua equipe aí que participou doutor Douglas do Ministério Público Carmen mais uma vez da Comissão Externa da Câmara Federal deputada Carmen Zanotto nossa parceira em diversas atividades o Conselho Estadual de Saúde o COSEMS os nossos deputados membros da Comissão de Saúde FECAM a equipe da FECAM também tem participado ativamente deputado Vicente Caropreso nosso vice-presidente deputado Mocelin enfim a todos prefeito Emerson muito obrigado vamos continuar atentos cobrando vamos pedir mais uma vez atenção na Secretaria do Estado aqueles assuntos que aqui foram levantados na questão dos insumos que são tão importantes a testagem enfim estaremos atentos vamos certamente voltar a esse tema e a outros temas nas nossas próximas reuniões muito obrigado a todos e tenham boa tarde e até uma próxima ocasião Tchau 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 Tchau